Se quiseres comprar um smartphone ali à volta dos 250, entre 200 e 300 euros e vives em Portugal, provavelmente vais olhar para um Xiaomi. E se vais olhar para um Xiaomi, tens um problema. E agora vou tentar ajudar-te a desembaraçar esta embrulhada. Na minha opinião, temos que escolher entre pagar mais 20% ou 30% e ficar com o AMOLED e com um smartphone mais elegante ou pagar menos 20% ou 30% e abdicar de um AMOLED, mas mesmo assim ficar com um ecrã com 120 Hz de taxa de refrescamento e coluna Stereo. Temos então dois lados da batalha. De um dos lados, o lado AMOLED com o Mi Note 10 Lite e com o Mi 10 Lite. E do outro lado do ringue da equipa dos 120 Hz temos o Mi 10 Lite e o POCO X3. Se por acaso estiveste enfiado num buraco nos últimos dois anos e não conheces a experiência de unboxing da Xiaomi, aqui vai. É igualzinha para todos estes telemóveis. Caixas muito bem apetrechadas, já com carregadores rápidos e já com cabo. Muito fixe. Não há diferenças aqui. Quer mesmo ajudar-te a tirar dúvidas de qual comprar. Aqui na caixa não há diferenças, mas ao longo do vídeo quero-te mostrar imagens dos equipamentos, para tu que conseguires perceber como é que eles são quando chegarem à turnão e falar das diferenças dos ecrãs, sensores e impressões digitais, performance. E lá no fim deste vídeo quero-te mostrar uma experiência espetacular que te vai deixar muito contente com as câmeras fotográficas de qualquer um destes que possas comprar. Estas são todas as principais características dos 4 smartphones. Se tirarmos tudo o que é igual e algumas coisas que eu acho que não são importantes para a escolha, fica tudo muito mais simples. É incrível como a Xiaomi faz tantos smartphones tão idênticos, só com nomes diferentes. É bem capaz de baralhar muita gente assim. A cada 20€ usar um Xiaomi. Do que o resto eu tirava ainda o 5G, a bateria e a velocidade de carregamento. O carregamento é muito rápido em todos eles e a bateria, mesmo no Mi 10 Lite que tem a bateria mais pequena, vai ser suficiente para um dia inteiro de utilização, mesmo para pessoas que utilizam muito o equipamento. Já explico melhor isto da bateria quando falar do Mi Note 10 Lite que tem a maior bateria. O 5G, e morando aqui em Portugal, acho que mais rapidamente vais precisar de comprar um smartphone novo do que vais chegar a uma rede 5G estável. Deve-te estar a perguntar, e as câmeras? Tenho-te a dizer que são muito idênticas nos 3, mesmo nos 4, metendo o Note ao barulho também. As diferenças são mínimas, e eu tive uma ideia. Vamos tentar enganar alguns youtubers de tecnologia que estão habituados a testar muitos smartphones. Yeah. Quero-vos te mostrar uma coisa. Um telemóvel de 200 a 300€, que é o caso de todos os que estamos a comparar, hoje em dia tira fotos tão boas que pode até ser confundido com o topo de gama. Sim, porque eu não te vou dizer quais são. Um milhão de euros, tens de escolher. Pois. Tu estás-me a pregar o mais restante. Juro, me juro por tudo. Isto é um topo de gama. O irónico. O mais barato de todos. Fui. Pera, 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 pera. Fica esta parte das câmeras para o fim. Acho que tenho aqui uma surpresa muito fixe para ti. Eles estão todos separados por menos de 100€. Estes foram os preços que eu encontrei entre Amazon e lojas nacionais. E não dava para trazer todos para o canal, mas eu queria falar das 4 hipóteses. Por isso, vamos já facilitar as coisas e vamos ter que eliminar um. Adivinhas qual é que é? Vou eliminar o Mi Note 10 Lite. Agora esta é aquela parte em que eu perco subscritores, o pessoal que tem o Mi Note 10 e está a pensar assim, mas que este parvalhão está para aqui a dizer. Mi Note 10. Mas eu vou explicar porque é que eu eliminei este smartphone. Neste caso, eu preferia o Mi 10 Lite ou o Mi Note 10 Lite. Eles são idênticos, os dois têm AMOLED e são muito idênticos. Mas o Mi 10 Lite tem um processador superior e muitas vezes está até a um preço melhor. Aliás, até dos 4, o Mi Note 10 Lite é o que se afasta mais dos outros em termos de performance. É o que tem a pior performance dos 4. E por causa do Mi 10 Lite, o Note fica fora de jogo. No entanto, isto é só a minha opinião e porque eu tive que escolher, não consegui trazer todos. Mas gostava de dizer que o Note para algumas pessoas até pode ser o smartphone mais interessante. Então, no caso do Mi Note 10 Lite, tem algumas vantagens. Por exemplo, é o único que tem o ecrã curvo. Tem uma bateria maior que o Mi 10 Lite. A frame é de metal. No caso do Mi 10 Lite é de plástico. Por isso, tem as suas vantagens e tem os seus pontos positivos. E quem o comprou não fez uma má compra de todo. Na minha opinião, a frame de plástico não é uma grande desvantagem neste caso. Porque acho mais importante o processador superior. Ser um smartphone mais elegante, mais fininho. Gosto demais. E no caso da bateria maior. E eu diria que 90% das pessoas não conseguem matar a bateria do Mi 10 Lite. Eu não consigo. Só num caso muito raro. E por isso, não há nenhuma vantagem em ter o Mi Note 10 Lite a bateria superior para 90% das pessoas. Podes estar-te a perguntar, então e as câmeras? Na minha opinião, são bastante idênticas. Não são um fator decisivo. Já vou provar isso mais à frente. Ou vou mostrar a minha opinião mais à frente. Depois vais perceber o que quero dizer com isso. No objetivo de optar e acabei por não conseguir trazer o Note até à minha mão. Mas quis te mostrar que existe ainda essa hipótese. E se gostar de um ecrã curvo, podes assim ir pesquisar essa alternativa. Se fores também daqueles 10, 5% das pessoas que precisam de uma bateria absolutamente gigante, o Note é que tem maior bateria. Então ficamos aqui com 3 smartphones ainda na batalha. Xiaomi Mi 10 Lite. Poco X3 NFC. Mi 10T Lite. Temos então aqui as primeiras diferenças significativas. Tem os 3 processadores diferentes. O mais poderoso é este aqui, o Mi 10 Lite. De seguida e muito perto vem o Mi 10T Lite. E por último vem o X3 também muito perto. As diferenças são no máximo ganhos de 10%, digamos assim. Por isso a performance de qualquer um deles é excelente. Não há nada que eles não consigam fazer e todos são rápidos e fluidos a executar qualquer tarefa. Não há grande diferença aqui para nos agarrarmos. Só se for importante para ti teres 5G. Nesse caso só podes ir para o Mi 10T Lite ou para o Mi 10. São os únicos que suportam 5G. A principal diferença aqui é mesmo o ecrã AMOLED, no caso do Mi 10 Lite. Comparado com o Mi 10T Lite e com o Poco X3 que tem um painel inferior, um LCD, mas por outro lado tem 120 Hz de refrescamento. Então fica a dúvida, para vocês e para mim. O que é que é melhor? AMOLED ou LCD com 120 Hz? Porque vão ter que escolher. De uma forma resumida tu vais notar a diferença entre ter um AMOLED. Ok, ok, ok. Vê lá o que é que tu achas. Epá não, olha. Olha só. Olha só. Aqui preto, contraste. É. Agora notou-se aqui a diferença. Assim, pronto, ia logo. Epá, AMOLED. Vais notar que tens um ecrã superior. Já teres 120 Hz, tu não vais notar tão facilmente. Vais notar se tiveres um ao lado do outro, porque no caso dos 120 Hz é mais fluido uma navegação. Para ti faz diferença isso? Epá, faz. Faz porque já estou habituado agora aos 120 Hz. Por exemplo, andar entre menus, fazer scroll no Instagram, por exemplo. E é basicamente isso. Para jogar também pode ser interessante ter um painel de 120 Hz. Pá, eu vou-me arrepender, mas AMOLED. Mas eu acho que a maior parte das pessoas prefere AMOLED. Em relação aos 120 Hz. Em relação aos 120 Hz. Vê lá se consegues notar a diferença. Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao meu canal. Espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado. Comigo está tudo ótimo. Notas, notas a diferença. Pronto, pois é, eu já tinha prometido. Epá, eu... Para ver vídeo, não disse o resto. Ah, para ver vídeo eu preferia o AMOLED. Ok, ok. Ok, para tudo o resto e escolha final eu preferia os 120 Hz. Uma coisa que tu notas quando tens um AMOLED, ganhas melhores ângulos de visão. Se meteres um LCD de lado não tens a mesma qualidade de imagem. Num AMOLED, mesmo com o smartphone, noutro ângulo tens uma boa qualidade de imagem. Mas atenção, os IPS são de excelente qualidade. Imagina que tens os dois telemóveis para comprar e são iguaizinhos, só mudam o ecrã. Para mim, o IPS 120. Olha aí nas fotos. Notas uma diferença. Eu noto uma diferença. Sim, eu noto uma diferença. Olha, por acaso logo uma minha que eu tirei. E vai haver sempre pessoas que preferem a fluidez dos 120 Hz a navegar pelo telemóvel. Eu a escolher ia para o AMOLED, mas há um pormenor. É que este smartphone não tem colunas estéreo, duas colunas, tem só uma. E os outros dois têm colunas estéreo, tem duas colunas. Ou seja, melhor qualidade de imagem para ver um filme, por exemplo, mas melhor som nos outros casos. Não, esquece, esquece. E eu vejo imensos vídeos com o telemóvel e esquece. Aí esqueci o AMOLED e vinha para o dual speaker. O que escolher? Só para baralhar. Só para baralhar, Xiaomi. Só para baralhar. Esta caixa também deve dizer que é muito mais bonita que a do... Porque eu comprei e devo dizer que estou muito... O som é mais alto, é mais preenchido. Então acho que a melhor forma de ver isso é, pensa no que tu fazes com o smartphone. Vês muitas vezes vídeos com o som do smartphone ou metes uns fones a maior parte das vezes? Se metes uns fones a maior parte das vezes, eu diria que o AMOLED é superior. Se tu vês muitos vídeos com as colunas do smartphone ou com a coluna do smartphone, aí vai fazer diferença. O caso de tens duas colunas e pode ser uma forma de desempatar isto. E por último, uma grande diferença, eu acho, há quem não acho, É que o Mi 10 Lite é o smartphone mais elegante, mais agradável de segurar. Claro que vais pôr uma capa, mesmo o ponto de uma capa fica mais fino, porque engorda em todos eles. Todos eles ficam mais gordos. E se tu fores daquelas pessoas que não põem uma capa, então acho muito mais bonito o Mi 10. Para conseguir este smartphone mais elegante, mais fixe para agarrar, mais fininho. Sacrificar um pouco da bateria, e eu já disse o que eu acho da bateria. Eu prefiro ele assim do que uma bateria um pouco maior. Desde que dê para um dia inteiro com uma utilização muito pesada, que é o caso. Os outros dois, o Poco X3 e o Mi 10 Lite, são muito matacões, são mais pesados. E tu vais notar isso se jogares nos dois e vês logo a diferença. É um smartphone que tu metes no Galaxy e tu sabes que tens lá o smartphone. Neste caso, para quem liga a isso, a Xiaomi tem uma alternativa. Pessoal do contra vai dizer, não, é quase a mesma coisa. Já me disseram que é quase a mesma coisa, que a diferença não é muito grande. Para mim, claro que não parece sim se calhar uma grande diferença em vídeo. Mas se pegares neles, é uma grande diferença. Pelo menos na minha opinião. Uma coisa que já me estava a esquecer de falar. É impressão digital que no caso do X3 e no caso do Mi 10 Lite é no botão lateral de Power. E é super rápido, super prático, nada contra. Mas o Mi 10 Lite tem o mais bonito, mais tecnologicamente avançado. Que dá mais nas vistas. Que muita gente quer ter impressão digital no ecrã. Ele lá viu a minha cara, não era suposto. Que funciona super bem e há muita gente que prefere. É uma questão de gosto. Claro que isto assim tem mais classe. Quero-vos mostrar uma coisa. Um telemóvel de 200 a 300 euros, que é o caso de todos os que estamos a comparar. Hoje em dia tira fotos tão boas que pode até ser confundido com o topo de gama. Não precisas de ficar com grandes dúvidas em relação a qual dos quatro tem a melhor câmera. São idênticas. Sério. Não acreditas? Então repara como enganei 13 youtubers que percebem da fruta. Senta. Vai suscetar a nossa credibilidade. Então temos aqui o Martim. Bora lá. Vamos ver qual é a reação dele. Qual é a reação dele? Três telemóveis. Sim, porque eu não te vou dizer quais são. E depois vou também te fazer a pressão para não te dar tempo de tu ver as grandes pormenores. Claro, meti pressão porque no dia a dia ninguém vai analisar as fotos como eles queriam analisar. Tu editaste, de certeza. Isto é o mesmo telemóvel. Um milhão de euros, tens de escolher. Pois. Tu estás-me a pregar uma rasteira. É. Vá, espalha uma. Vá, espalha uma. Rápido. Olha para eles. Eu tenho-me que me enviar as verdes. Claro, não deixei de fazer zoom. Eles são muito treinados e iam descobrir pormenores que só um topo de gama é capaz de fazer. Gostava de ver os pormenores mas tu não me vejas. Não. Não vale zoom. Epá, eu não posso ver pormenores. Não. Mais uma vez. Tu estás-me a ver pormenores, meu. Tu estás-me a ver isto em pequenino. E sem fazer zoom. Atenção. Sem fazer zoom. Sem nada. Eu não estou a ver pormenores. Eu não fiz zoom. Juro. Juro. Até juro. Até muito mal. Não, não, não. Tu estás-me a lixar, mano. Em sério. Tu estás-me a lixar. Pronto. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por me molhares e estragares a minha credulidade. Então temos para comparar um smartphone de cerca de 200€, o Poco X3. Um do dobro, o Poco F2 Pro. E um de 6 vezes mais. Nada mais nada menos que o Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Um super topo de gama de 1200€ ou 1300€ ou lá o que é. Agora vais abrir a A1, a B1 e a C1. Então, A1 e B1. 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 Epá, tu vai ser rápido. Não ficas como os outros. A ou B? Neste caso B. Agora estou mais inclinado para o 12. Acho que estou mais inclinado para o C2. A5. Ok. A3. B4. Já está. 13. Ah, e gostava que vocês participassem também. Façam esta prova cega sem saber ainda quais é que são os telemóveis. Primeiro escolham entre A e B. Depois entre todas elas. A, B e C. E façam pausa nas próximas fotos para conseguir escolher. Vou acelerar agora. E depois nos comentários digam qual é que foram as vossas escolhas desta prova cega. Se estavam à espera, se não estavam à espera. Vai ser fixe. Participem. Eu depois vejo os vossos comentários e respondo. Gostava de saber a vossa opinião. Mas agora vamos lá ver o que eles escolheram. Então, o A é o Poco F2 Pro. O B é o nosso representante, o X3. E o C será o todo poderoso Note 20 Ultra. Reparem, é incrível. Na primeira foto todos escolheram o X3. O mais baratinho. Mesmo introduzindo o topo de gama, continua a ganhar o mais baratinho. O nosso X3. Mais uma vez na grande angular ganhou o mais baratinho. Pronto. Mas já não enganei ninguém quando entrou o Note 20 ao barulho. Esta foto é difícil, mas todos se portaram bem. Espalharam suas preferências. Agora, muito interessante, de noite ganhou o Poco F2 Pro. Mesmo assim, o X3 tem ali um voto. E foi falado que aparentemente não há grandes diferenças. E quando apareceu o topo de gama, não levou todas as preferências. Ficou divino. E tem muito a ver com os tons. Principalmente com o tom amarelado do Note 20 Ultra. E o que é engraçado é que todos falaram desse tom amarelado. Que é exatamente a cor que estava lá. Porque as luzes eram muito amarelas. Este é o modo noturno que não fez muita diferença. Porque não estava assim tão pouca luz. E mais uma vez, o topo de gama não levou os votos todos. E ainda temos votos no X3. Ficou distribuído pelos três os votos. Não faz seda. Espera. Não faz seda. Estão as duas muito próximas. Era isso que eu queria ouvir. Incrível como é difícil de ver as diferenças. Continues a preferir a ver? Sim. Ok, isso é interessante. Juro isto. Parece-me ser eu e uma foto só aqui editada. Parece que poste ao Lightroom e puxaste o azul. É, zoom. Epá, a 13, mas gosto mais dos tons da 23. Alguma foto era má e alguma era demasiado boa. Não, não, não. Tudo o que podia ser, não é mau, é diferente. Podia ser tudo resolvido na edição. Portanto, eu acho que nenhuma foto seria má. Claro, isto teve limitações numa primeira análise. Porque se eu der espaço a estes meninos, eles rapidamente percebem que o C é um topo de gama. E mudam as suas preferências para lá. Talvez reclamando um pouco dos tons, das cores. Mas claro, eles acabaram por topar algumas coisas. Até no final acabaram por suspeitar que era um topo de gama. Ou um Samsung. Não são nada a parvos. Foi difícil de enganá-los. E o C é um smartphone que custa 1.300€ ou 1.400€. O Samsung, o Note 20 Ultra. Epá, eu juro, me juro por tudo que eu sabia que o C era Samsung. Nem abri na totalidade. Sim, sim. Isto é um topo de gama, aposto. E o C é o Samsung Note 20 Ultra. Fogo. Que custa 1.300€, não é? Mas eu por acaso notei que a câmera grande angular era aquela que tinha a melhor qualidade. Na primeira foto de todas, que é normal, escolheste o X3. O bem irónico. O mais barato que todos. Olha, boa cena, boa cena. Não estava à espera. Foi engraçado. Fui. Bem, eu vou parar então aqui de gravar. Giro pá, muito é giro as resultados. E agora vou desligar esta câmera. Não sei se estás a ver isto Luís, mas ai de ti que me metas de calças de pijama. Ai de ti que metas as minhas calças de pijama a aparecer. Dico-te só isto. Dico-te só isto. Não te acontece nada, estou só a comentar. Mesmo assim vou-te mostrar os resultados entre os 3 que estão comigo. POCO X3, Mi 10 Lite e Mi 10 T Lite. Na minha opinião, e pelas amostras que te vamos tirar, as diferenças são mínimas. E devido a afinações diferentes de software. E por isso depende mais do teu gosto. Vê e escolhe por ti. Eu sugiro, se tu queres pormenores e ver muitas fotos e uma análise mais detalhada, vai ver um vídeo que eu vou deixar na descrição do Tony Vicente. Ai ele foi mesmo aos pormenores. Este foi o resultado mais estranho que eu consegui. Uma foto selfie em que o X3 foi o único que conseguiu capturar a cor no céu. Mas o resto as fotos que eu tiro são bastante idênticas. De noite ou de dia. E não digam que eu não sou vosso amigo. Se vocês quiserem ganhar um iPhone mini. Um iPhone 12 mini. Vão à descrição deste vídeo. Tem lá um link para o sorteio que o Filipe Viu está a fazer. Ele vai oferecer um iPhone 12 mini. Aproveita e participa. Mas moral da história. Os nossos smartphones que podem chegar ali perto dos 200€. Tiram fotos como nunca um smartphone deste preço tirou. Fotos muito boas. Todos os 4. Se por vezes é difícil ver diferenças para um topo de gama. Imagina entre os 4 do comparativo. São mesmo muito idênticos. E é fixe de saberes que tens uma muito boa máquina no bolso. É fixe de saberes que fizeste um bom negócio com estes telemóveis. Moral da história. O X3 é o que tem o melhor equilíbrio. Aliás é dos smartphones que te oferece mais pelo dinheiro que tu dás por ele. 200€. Se tu tens 200€ difícil de bater o X3. E vais fazer uma excelente escolha. Não há dúvida nenhuma disso. Por isso. Se tu tens 200€. Queres gastar o mínimo possível. E ter o melhor smartphone possível. Vai para o X3. Vais perder muito pouco. Mas mesmo muito pouco em relação aos outros. Vais ficar com um excelente equipamento. Uma excelente escolha. Se por outro lado. Tu arranjas um IDST Lite por um preço muito próximo. Vale a pena. Se for uma diferença muito pequena. Porque ficas com um processador um pouco melhor. A diferença não é muito grande. E ficas já preparado para o 5G. Vale o que vale. Não sei se isso vai ser importante. Grande vantagem. Acho que não. Mas não sei. E nestes dois últimos que falei. Ficas com os 120 Hz. E com som stereo. Se quiseres um smartphone com a melhor qualidade de imagem de ecrã. Uma impressão digital no ecrã. O melhor processador dos três. Então. Ah. E não te importares de tirar mais uma ou duas notas da carteira. Quer dizer. Já ninguém tira notas da carteira né. Se não te importares que saia mais 80. Sei lá. 60 ou 40 euros. Da tua conta bancária. Então o teu smartphone é o Mi 10 Lite. E ficas ainda com um smartphone mais fininho e mais maneirinho. Melhor para agarrar. Moral da história. Não há escolha errada aqui. As diferenças são mínimas. Existem. Baralham um pouco. Mas. Qualquer um dos smartphones é mesmo muito bom. Inclusive. O que eu deixei para trás. O Note 10 Lite. Espero ter ajudado. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Se não és subscrito no canal. Subscreve. Gostaste do vídeo. Dá um like. Também ajuda se deixares um comentário lá em baixo. Eu vou tentar responder a todos. Às vezes não dá para todos. Quando dá. Mas leio todos. E é muito fixe. Ver o comentário do pessoal que vê os vídeos. E também é fixe quando alguém chama a atenção de alguma coisa sobre os equipamentos. E ajuda a comunidade. Por vezes eu tenho uma ideia errada em relação a alguma coisa. Por isso. Escreve lá qualquer coisa em baixo. Ou gostar de ler. E vemos-nos num próximo vídeo. Um grande abraço.